Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta com Transport Fever 2, dando sequência ao nosso mapa do Brasil e América do Sul, cenas lindas galera, avião passando no horizonte, cidadezinha, muita gente esperando o trem na estação, uma ponte cruzando o rio, muito bonita as cenas do nosso Brasil, estamos aqui em 1966, olha o ônibus aqui também circulando, essa daqui é a cidade de Goiânia, Goiânia em 1966, alguns prédios já subindo, vamos dando sequência então ao crescimento do Brasil e América do Sul galera, Olha aí, mais um ônibus chegando, trazendo aí 3 pessoas, aqui na estação de trem muita gente esperando, 240 pessoas esperando o trem que vai até Assunção do Paraguai, 149 pessoas esperando para ir em direção a Brasília e 61 pessoas esperando o trem para ir em direção a São Paulo galera, Está aqui as duas linhas, essa daqui é a que vem lá do Paraguai, essa é a que vai para São Paulo, e lá vem o trem que vem de Brasília galera, está chegando, vamos ver ele chegando aí ó, E aí já chegou, 73 pessoas, entrou uma grana bacana, desembarcou uma galera, vamos ver quantos vão entrar, esse é o que vai para São Paulo hein, Chegou até 88 pessoas, não vai lotado, mas está indo com uma quantidade bacana de gente ó, então partiu galera o trem, Nosso dinheiro subindo bastante, E aí galera, nós vamos dar sequência aí ao desenvolvimento, Da região do país, Daqui é o aeroporto de Brasília, Travou, Soltou, Então está aqui o aeroporto de Brasília aqui, Funcionando, Avião, cadê? Esse avião aqui está, 8 pessoas só, está vazio hein, O outro está indo decolar também vazio galera, não estou gostando muito disso, Estamos vendo aí aviões vazios, Esse aqui vai, vai voltar cheio pelo menos, O avião Brasília São Paulo não está, Prosperando muito hein, não está tendo muita procura, Vamos ver como é que está a circulação aqui ó, Um ônibus chegando com 5 pessoas, O de Goiânia está partindo, E de Palmas galera, vamos ver de Palmas, Palmas está vindo bonde ó, 21 pessoas é importante isso, Ligar Palmas ao aeroporto foi muito importante ó, Vocês estão vendo que a contribuição está grande hein, Tem 21 pessoas chegando para o aeroporto, Vindo de Palmas, Vamos acompanhar esse processo aí ó, Olha o bonde de Palmas aí, Encostou o bonde ó, Muita gente desceu, Importantíssimo aí para o aeroporto hein, Mas hoje galera, A gente vai partir lá para a região sul tá, Para meter para um dos inscritos, E também homenagem aí ao Sadiatore, Que além de ser um cara incrível aí, Excelente moda, Ele faz texturas aí para os veículos, Como por exemplo, Trens, aviões, ônibus, Texturas brasileiras tá, De empresas brasileiras, E também faz mapas, É um cara super gente boa, Então ele também é do sul, Então hoje a gente vai para o sul galera, Vamos lá para o sul, Vamos mexer aí no, Vamos botar aeroporto, Porto Alegre, Vamos ver se o aeroporto, Relinca tanto Montevidéu ao Porto Alegre, Já que o espaço entre as duas cidades, Não é tão grande assim, Para botar dois aeroportos, Sabe tem que botar aeroporto, Em Buenos Aires galera, Então vamos tentar fazer isso, Eu acho que eu vou botar o aeroporto de Porto Alegre aqui, Se couber, vamos ver o tamanho do aeroporto galera, Está aqui, aeroporto de passageiro, Ali galera, O problema é a estrada, A estrada é o que está mais atrapalhando, Mas eu poderia dar um jeito, É só contornar a estrada né, A estrada não vai ser ela que vai impedir, Se for seguir a vida real galera, O aeroporto de Porto Alegre, Ele ficaria mais aqui assim ó, Mas aqui assim, Na verdade ele ficaria mais assim ó, A pista virada para o rio, De frente assim, Seria algo desse tipo, Na vida real, E como coube, Acho que eu vou até seguir, Aqui coube galera, E eu acho que ainda dá para botar uma pista dura, Pista dupla, O que seria maravilhoso hein, Vamos ver se eu consigo já botar uma pista dupla galera, Acho que ainda não liberou pista dupla em 1966, Então os aeroportos ainda não podem ter pista dupla, Mas pelo que eu estou vendo, Tem espaço para botar mais uma segunda pista, A gente só precisa agora, Eita, O problema ficou aqui ó, Vai ter que dar uma destruidazinha na cidade, Pronto galera, Já demos uma destruida boa ali na cidade, Ela se regenera rápido, Não é problema isso, Vamos botar aqui, Isso, Vou botar uma pista de ônibus, Aí ligamos galera, E caramba, Vamos tentar linkar, Olha aí, Estamos tendo problema, Que é uma descida, Isso aqui está mais alto ó, Então, Não é tão simples assim, Linkar com a estrada do aeroporto, Então a gente vai linkar lá na frente, Para fazer uma descida mais suave, Vamos ver como é que ficou, Se ficou muito estranho ó, É bem alto ó, E ficou direitinho, Gostei, Tá aí, Então o aeroporto está linkado, A cidade de Porto Alegre, Eu vou botar ponto de ônibus galera, Eu não vou botar terminal rodoviário, Não precisa, Vou botar aqui um ponto de ônibus, Bem em frente ao aeroporto mesmo, As pessoas já saem, Já param aqui, E já pegam seu ônibus, Vamos ver como é que está aí, O sistema de ônibus de Porto Alegre, Olha, Aviação sadiatória hein, Eu já tinha homenageado aí ele, E ela já pega, Vamos pegar a linha aqui galera, A linha, Já tinha 3 lugares né, Do 1, Já vai direto para o aeroporto, Do 1 vai para o aeroporto, Depois vem para o 3, Depois vem para o 4, Volta para o 1, Esse é o trajeto então, Da aviação sadiatória, Os ônibus galera, Vamos modernizar, Eles estão super defasados, Ainda está, Ônibuzinho antigo, Vamos botar para esse aqui, Pronto aí, Vamos dar uma olhada como é que ficou aí, Olha que bonitinho que ficou agora hein, Renderizou, Tomei um gole aqui galera, Vou olhar a garganta, Olha aí ó, Ficou bem bonitinho, Vou vender esse ônibus aqui galera, Acho que está com ônibus demais agora, Esses ônibus são muito maiores, Olha a quantidade de ônibus, Um atrás do outro ó, Vou vender esse aqui também, Vamos ver esse ó, Muitos ônibus, Um atrás do outro, Uma quantidade absurda, Vendi também, E olha isso aqui galera, Isso aqui a gente não pode permitir, Isso aqui é uma vergonha, Vamos botar aqui galera, Caminhão né, Caminhão que leva todo tipo de carga, Tá aí, Deixa eu ver esse aqui, Tá com dois, Esse aqui eu não deleto, Olha aí o caminhão, Vindo pegar alimento galera, E levar para dentro da cidade de Porto Alegre, Então tá aí o alimento vai chegar em Porto Alegre, Vamos lá, Vamos lá, Pronto, Caminhão lotou, Eu vou aumentar a quantidade de caminhão, Isso aqui a gente vai botar mais um fazendo esse trajeto, São três, Então Porto Alegre tá toda preparadinha aí, Para dar um boom, Já tem o aeroporto, Já tem o acesso das pessoas ao aeroporto, Ao ônibus já, Visitando aí o ponto de ônibus do aeroporto, Aeroporto Salgado Filho, Vamos nomear ele galera, Salgado Filho galera, Então tá aí, Agora, Vamos já inaugurar um voo aqui, Vamos fazer um voo, Porto Alegre São Paulo galera, Acho importante ter um Porto Alegre São Paulo, Vamos criar essa linha, Daqui, Daqui, Aqui lá, Vai ser ó, Avião, Boa, Sampa, Então tá aí galera, Vamos comprar o avião, A Varig galera, É uma empresa, Que foi fundada no Rio Grande do Sul, Viação Aérea Rio Grandense, Isso que significa Varig, Então, Eu vou dar preferência por Varig, Aqui nesse aeroporto, Eu acho que o 727 já lançou, Então já lançaram, É, Olha aqui ó, Já tem as texturas do Sadiatore galera, Já pintou o Sadiatore aí no mapa, Vamos botar a Varig aqui ó, E vou botar aí no avião, Boa, Sampa, Vamos ver aí o avião saindo galera, Já renderizou, Tá bem o 727 da Varig, Alto nível a skin do Sadiatore, Perfeita, É exatamente assim, E tá aí, Sadiatore pintou já hein, 1960 e pouco, Já pinta, As companhias aéreas dele, Eu tenho que baixar e instalar galera, As companhias de trem dele, Isso eu ainda não instalei no meu jogo, Ônibus, E avião, Eu já tenho, Então tá aí o avião que vai pra São Paulo galera, E eu vou botar um pra Brasília, Não, Vou botar um pro Nordeste, Isso aí, Quanto mais longa a viagem, Mais dinheiro dá né, Então vou criar uma linha, Outra linha aqui ó, Salvador galera, Vou botar na cor, Vermelho, E vai se chamar, Avião, Voa, Salvador, Aí eu vou aqui em Salvador, Comprar o avião aqui, Olha esse tremzinho, Bem ultrapassado também hein, Olha que caidinho galera, Vamos, Vamos mexer logo nisso, Ahn, Vamos atualizar, E ainda era um trem pequenininho, Cabe só 38 pessoas, A gente pode substituir por esse galera, Esse aqui cabe em 20, Deixa eu ver, Trem caidinho pra caramba, Ó, esse cabe em, Não, esse aqui não é de gente não, Esse aqui, É uma locomotiva, Que loucura é ela hein, Vou botar desse aqui galera, Dois desses, Aí passa a caber 40 pessoas, Pronto, Tá substituído, Fica bem menorzinho, E, Ele cabe mais gente, E polui menos também, Agora a gente vem aqui, Vamos comprar galera, Eu vou comprar Varig também, Porque vai pra Porto Alegre, Mas depois a gente vai começar a botar, As outras companhias aéreas tá, Comprei aqui o Varig, A gente vai botar, Esse avião, Poa Salvador, Vai ele, Agora vamos voltar pro sul galera, O mapa é pesado, Começa a fazer sofrer aí, O meu PC galera, Como é difícil fazer essa viagem ó, Vai dando várias travadinhas ó, Pronto, Já temos dois voos, É, Visitando Porto Alegre galera, Agora eu tenho que pensar sobre Montevideo galera, Montevideo, Tô pensando em compartilhar o aeroporto, Com Buenos Aires, De repente eu boto o aeroporto aqui ó, E aí, Galera do Uruguai, E da Argentina, Vão pro mesmo aeroporto hein, E a gente bota umas pontes no caminho, Eu acho que eu vou fazer isso, Não é como é na vida real, Cada, Capital tem o seu próprio aeroporto, Mas aqui é muito apertadinho galera, então, É assim que eu vou fazer, Vou botar assim, Nessa posição, Vai dar pra duplicar, Botar duas pistas, Vai ficar bom, Tá aí ó, A vida real, Não tem nada a ver com isso tá galera, Mas se for comparar com a vida real, Esse aqui seria o aeroparque, Porque o aeroparque, É um aeroporto, De menor tamanho de Buenos Aires, Que faz voos mais domésticos galera, E ele fica na beira aí, Do Rio da Prata, Então, Seria, Só que teria que ficar nessa margem daqui, Onde fica a cidade de Buenos Aires, Não, Do lado de lá, E, Bem, Mas eu, Tá mais próximo, Fazer aqui uma rodovia galera, Essa rodovia vai até Buenos Aires, Vai até Montevideo, E vai partir daqui de Buenos Aires, Como aqui, Passa navio, Eu tenho que botar uma ponte, Meio elevada galera, Eu acho que eu vou ter que destruir, Puts, Pior que eu não posso, Acabou meu dinheiro mano, Que loucura, Acabou o dinheiro, Caramba, Eu não sabia que eu custava tudo tão caro, Tava mal acostumado, Tava acostumado a ser milionário galera, E agora ferrou, Ó, O dinheiro ficou positivo de novo, O dinheiro vai entrar, Eu vou ficar positivo de novo, Mas agora eu vou ter que segurar obras hein, Então a gente vai aproveitando e vai curtindo aí, Esse navio cai nos pedaços, Tem que trocar, Tá transportando aqui grãos ó, Pra fazenda, Pra fábrica de alimento, Essa fábrica de alimento, Deve estar com veículos obsoletos, Olha aí, Caminhãozinho antigo ó, Caminhãozinho porcaria, Olha quanto alimento estocado aqui ó, Pra ser levado, Trinta, Trinta, Carregamentos pra Porto Alegre, Vinte e seis, Pra Montevideo, O de Montevideo já tá chegando, É esse aqui, Tá vindo buscar, Eu já tô com um milhão e duzentos galera, Já dá pra botar aí, A rua, Vamos ligar ela galera, O aeroporto, Agora ferrou galera, Fazer a ponte é caro hein, Tem que ver como é que eu vou fazer isso, Tem que ver como é que eu vou fazer isso, Ó, Mais um navio, Acabou de, Pegar alimento, Tá levando né, Aqui no caso é o navio de Porto Alegre, Trazendo grão, E vai levar, Comida, Vai trazer grão e vai levar comida ó, São os navios, Vamos, Vamos deixar o dinheiro entrar, Minha situação financeira ficou, Calamitosa agora, É avião galera, Avião custa muito caro, Brincar com avião é caro, Então tá aí ó, O navio atracou ó, Deixou os grãos, Carregou ó, De comida, Partiu, Olha aí a comidinha aí, O navio indo pra Porto Alegre, Nosso dinheiro chegou a 5 milhões, 6, Começou a ficar bom, Olha o navio de passageiros galera, Tá vim caindo aos pedaços, Velho, 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 Mas bem cheio, Dando um baita de um lucro, Cidade de Montevideo, Quantidade de gente aqui ó, Nossa galera, olha isso aqui, Rapidamente eu tenho que modernizar os ônibus hein, Vamos ver se eu tenho dinheiro pra modernização dos ônibus de, Montevideo, Acho que não, Vou trocar por esse Fiat, Acabei de 16 pessoas, Não, é, tenho dinheiro, Dane-se, foi, Então tá aí o Fiatzinho aí, O PC tá sofrendo hein galera, Olha, demorando pra renderizar, Fiquei negativo, 2 milhões negativo, E agora esvaziou galera, Acho que eu vou ter que vender, Vender ônibus hein, Ó, esse aqui, se ficar vazio, Eu vou vender ele, E agora está acima do que é necessário, Bem, saíram 2, entraram 2, Esse aqui eu vou vender, Tchau, Tchau, Também vou vender esse, E acho que eu vou vender esse aqui também, E acho que agora vai ficar legal, Nosso dinheiro já chegou a 4 milhões de novo, Nosso dinheiro já chegou a 4 milhões de novo, Nosso dinheiro já chegou a 4 milhões de novo, Olha aí um edifício subindo aqui galera, Grande hein, Uma fábrica, Vamos deixar aqui a região aí, De Montevideo, Vamos lá pra Porto Alegre galera, Porque os aviões estão indo e vindo ó, Esse tá indo lotado ó, Lotado não, mas com bastante gente, 45 pessoas, Indo pra São Paulo, Espero que ele comece a dar lucro, Porque ele tá dando preju, Acho que com 45 pessoas, Acho que ele já começa a dar lucro, E a outra linha galera, 8 pessoas dando preju, Olha aí, Aeroporto de Salvador ali na frente ó, Tentando com 8 pessoas, espero que volte lotado, Mas acho que não hein, Vai ter que esperar um pouco agora, Para as finanças, Melhorarem hein, Olha o dinheiro subir, 9 milhões, 2 milhões, Caiu pra 4, Foi sugado 5 milhões das minhas contas, Olha o pouso em Salvador, Vai PC, aguenta PC, Pelo amor de Deus, Aguentou, Não, Não, Tá travando, Surgiram os Boeing 747, Nem pensar em usar eles, Surgiu muita coisa hein, Um monte de vagão novo, Oito pessoas só, É muito pouco, Vamos ver quantas pessoas estão esperando galera, Ixi, Tá horrível, Duas pessoas só, Isso aqui é prejuizaço, Mas vai ficar bom, vai ficar bom, Vamos ver se o sistema de ônibus, Se o sistema de ônibus, Tá lento, Se os ônibus, Não estão chegando, Com frequência, É bonde na verdade, O bonde, Tá trazendo só 6 pessoas, Tá trazendo 12, Tá indo embora com 4 pessoas, Muito pouco, Lá vem o bonde, Com 6 pessoas, Deixando no aeroporto de Salvador, Esse aqui tá com 12 pessoas, Esse aqui vai deixar bastante gente, Vai entrar por ali, Pronto ó, Deixou as 6 pessoas, Mais 12 pessoas chegando, Avião decolando, Olha o barulho, Deixou ai as 12 pessoas, Bastante gente querendo ai, Chegar no aeroporto, Vamos ver se tem mais algum veículo vindo, Acabou de pousar agora, O avião, Lotado, Vindo do Rio de Janeiro, Lotado, Aí sim, Compensou totalmente, E querendo voltar pro Rio de Janeiro, Tem 13 pessoas, Salvador Porto Alegre, Que tem muito pouca gente querendo, Ó, Isso ai não deu muito certo, Ainda, Espero que dê, Imaginei que fosse bombar galera, Mas não é bem assim né, Até agora ninguém, Mais um bonde chegando, Vamos ver se ta cheio, Mais 7 pessoas vindo, E mais um ônibus vindo, Mais 9, Beleza, Menos mal, Olha esse avião galera, Vamos acabar com essa linha, Pronto, Mais um milhão entrando nas minhas contas, A linha, Vou até deixar ela existindo, Mas não vai ter, Avião fazendo, Então, Ela vai ficar, Adormecida, Não faz sentido, Não faz sentido, Eu ter avião ligando, Salvador a Recife, São muito próximos, Já tem trem, Já tem, Outras formas de se viajar, Bem galera, Agora é esperar ó, Já chegamos a 21 milhões ó, O dinheiro já está voltando, É só esperar um pouquinho, Que o dinheiro sobe, Ta subindo rápido, tá, Como é que eu gastei muito, Avião custa muito caro, Então só de comprar 2727, Já vai, Já foi muito dinheiro, Mais os aeroportos, Mais um monte de coisa, O dinheiro vai embora, Muito rápido, Olha aí, O trem lotado ó, E é isso galera, Espero que vocês tenham gostado, De mais um episódio aqui, De Transport Fever, Um grande abraço, Não esqueçam do like, Por favor, Até a próxima, E valeu galera, Fui,